Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos começar agora uma playlist sobre as provas que normalmente são apresentadas no primeiro período dos cursos de exatas nas universidades federais. Começamos com uma prova de física que foi aplicada no ano passado no Instituto Federal de Goiás. E dependendo de conseguirmos outras provas, vamos colocando aqui e aos poucos, paulatinamente, faremos isso. Eu fiz aqui uma brincadeira com... fiz um acrônimo, né? A brincadeira foi criar um acrônimo com a palavra CALOURO, tá? Mas uma brincadeira com fundo de verdade. Tudo isso que eu estou colocando aqui acontece com os calouros. E por que acontece? Acontece porque eles não acreditam que saíram do ensino médio e tudo mudou. E quando isso acontece, qual é a consequência? A consequência é essa aqui, ó. O CALOURO normalmente é o CALOURO de exatas, não o de humanas. A vida de humanas é muito mais tranquila. O CALOURO de exatas normalmente é reprovado no primeiro período em várias matérias. Aí a ficha cai. Aí ele descobre que acabou o ensino médio. Ele deixa de não acreditar e passa a acreditar. E aí ele começa a fazer o principal, que é estudar todos os dias desde o início do período. Que é ter o livro, não ficar vendo resumos. Ok? Vou dar um exemplo. É muito difícil conseguir uma lista, porque isso normalmente é um dado sigiloso. Só tem acesso à lista de resultados, quem é da instituição, quem é o professor, quem for o professor, quem estiver escrito na turma. Mas eu consegui, com um pouquinho de pesquisa, encontrar essa aqui. Obviamente todos os números de inscrição foram apagados. E também, de propósito, a data foi escolhida, uma data bem antiga. Esse pessoal todo aqui já resolveu o seu problema e já está formado, provavelmente trabalhando. Ou partiu para o curso de exatas. É possível também. Mas vamos lá. Isso aqui é da Unicamp. Olha, Universidade de Campinas, uma das mais concorridas do Brasil, em que é preciso ter um nível muito bom para ser selecionado e começar um curso de engenharia na Unicamp. Aqui, cálculo 1, primeiro semestre. Por incrível que pareça, apesar de ser muito disputado e ter que ser muito bom para entrar, o pessoal muito bom que entrou, ele era muito bom para o nível do ensino médio. Naquele esqueminha lá, puxar um pouquinho de saco do professor, fazer um trabalhinho, ganhar um pontinho, e empurrando com a barriga, prende de qualquer jeito, não lê o livro, se virando e sobrevivendo. E acaba passando no Enem, que também não é lá essas coisas como avaliação. Já que ele não dá resultados absolutos, dá resultados relativos, então ele simplesmente seleciona os melhores. E os melhores selecionados podem ser os melhores dentre os muito ruins, que é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. Os melhores selecionados são os melhores dentre um grupo muito ruim, que é o que os exames como PISA mostram. Nós temos uma quantidade enorme de gente chegando na universidade, o semi-analfabeto. Tanto o semi-analfabeto em humanas, quanto o semi-analfabeto em exatas. Pior é o caso em exatas. Então, olha só, isso aqui, observem a faixa de valores das notas da prova 4. Vejam qual foi a faixa de valores da média do primeiro semestre desse pessoal. Volto a dizer, Unicamp. Unicamp. E mesmo ganhando um bônus, alguns décimos aqui, ninguém recebeu mais, ninguém chegou a um ponto. O bônus maior aqui foi esse aqui, de 0,8 pontos, 8 décimos. A nota final nisso aqui, chegou nesse nível. E verifiquem, dois reprovados. Ninguém aprovado direto e um monte de gente em exame, de segunda época, ou seja, prova de recuperação. Então, esta realidade, tendo sido colocada, eu volto aqui atrás. Olha, isso aqui é uma brincadeira com o fundo de verdade. Tudo isso aqui acontece e leva a isso que está mostrado e demonstrado. Bom, vamos então entrar no nosso problema. Lembrando que, Círculo Virtuoso YouTube, curtir o vídeo, inscrever-se no canal, notificações ativadas e compartilhar com seus colegas. Não deixe de compartilhar com seus colegas que estão começando o curso de Exatas em algum lugar desse planeta. Então, essa é uma questão, você vai ler a questão e vai ver que é conversão de unidades. E como é que nós vamos trabalhar isso aqui? Assim, especificamente, faremos esta e esta por enquanto. Em outros vídeos, faremos as próximas. Pois bem, a questão está aqui. É pedido que você converta esse valor em volts para fento volts. Bom, o que se usa aqui é o método da conversão em cadeia. Se a gente for colocar o conceito verbalmente colocado, o que é a conversão em cadeia? É simplesmente multiplicar as suas medidas por 1. O que são as variações das unidades de medida ou das ordens de grandeza? Nós temos os prefixos, aqui no caso nós temos um prefixo fento e aqui nós temos um prefixo pico. Então, isso aqui são ordens de grandeza, são variações de potência de 10. Elas estão dentro do sistema internacional de unidades. Então, você tanto pode fazer alterações desse tipo, como pode fazer alterações entre unidades. Por exemplo, de metro para polegada, para um sistema imperial. Mas, no fundo, no fundo, todas essas conversões é como se você pegasse uma pessoa. É sempre a mesma pessoa que só trocou de roupa. Quando você troca de ordem de grandeza ou troca de unidade, a medida é a mesma. Então, a troca de unidades ou a troca de ordem de grandeza através de um prefixo indicador disso, é simplesmente manter a mesma coisa mudando a roupagem. E manter a mesma coisa significa multiplicar por 1, como está aqui demonstrado. Então, vamos direto a um exemplo. Você vai ver na tabela de conversão, que está colocada aqui em cima, eu fiz um extrato da tabela de conversão, que 10 a menos 15 é o prefixo fento, representado por uma letra f. Então, você tem uma certa quantidade, sei lá o que, e foi colocado um fento, a letra f na frente significa que aquilo ali é 1 vezes 10 a menos 15 da unidade. 1 fento, qualquer coisa, é igual a 10 a menos 15, essa coisa. Por exemplo, entrando na questão, 1 fento volt é igual a 1 vezes 10 a menos 15 volt. Isto é igual a isto. Se é igual, um dividido pelo outro dá valor 1. E já que fento volt sobre 1 vezes 10 a menos 15 volt é igual a 1, o inverso também é igual a 1. Então, você tendo esta relação dentro de uma tabela de conversão, você tanto pode escrever desta forma, quanto você pode escrever desta forma, que é a mesma coisa. Tudo depende do quê? Do que você quer eliminar? Ah, aqui no caso, quer transformar de volt para fento volt, que foi o que foi pedido aqui. Foi pedido transformar de volt para fento volt. Então, eu tenho a medida original em volt, e quero transformá-la em fento volt. Então, eu vou multiplicá-la por 1. Mas de que forma eu vou usar o 1? Eu vou usar esta forma 1 ou esta forma 2? Bom, se eu quero eliminar o volt, eu vou preferir utilizar a forma 2. Perdão. A busca de agilidade, às vezes, nos complica. Bom, aqui ó, fento volt, volt. Se eu quero eliminar o volt, eu tenho que passar para fento volt, o volt tem que estar embaixo. Se fosse o contrário, se estivesse passando de fento volt para volt, eu deixaria o fento volt embaixo. Mas eu quero eliminar o volt. Então, eu vou deixar o volt embaixo e o fento volt em cima. Então, nossa álgebra básica, esse volt é cortado com esse volt, então fica 127 sobre 1 vezes 10 a menos 15. Como você sabe, né, do lado exponencial, isso aqui é igual a 10 a 15. Não é preciso colocar o sinal de mais, mas eu estou apenas aqui explicitando que o valor, então, a solução disso aqui é essa. É 127 vezes 10 a 15, fento volt. O segundo item dessa questão é de hertz para picohertz. Então, vai ser exatamente a mesma coisa. 1 pico qualquer coisa é igual a 10 a menos 12 qualquer coisa. Então, 1 picohertz vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 12 hertz. Vamos converter um, dividir um pelo outro para ter o valor 1. Então, temos a forma, esta forma que eu já chamei antes de forma 1. Temos esta forma que eu estou chamando de forma 2. O que eu quero fazer? Eu quero passar de hertz para picohertz. Então, eu preciso ter hertz embaixo. Quem é que está com hertz embaixo? Opa, novamente é a forma 1. Então, eu vou pegar os 50 hertz e vou multiplicar por 1. Este 1 da forma 1. Então, vai ficar 1 picohertz sobre 1 vezes 10 a menos 12 hertz. Então, eu poderei cortar este com este. Novamente, 50 sobre 1 vezes 10 a menos 12 é igual a 50 vezes 10 a 12. Não vou nem colocar aqui, o finalzinho de mais. Resultado final, 5 vezes 10 a 13. Por que esta mudança? Notação científica. Notação científica busca que nós coloquemos apenas uma unidade aqui. Ok? Então, você pode escolher no caso. Não foi necessário, não foi pedido aqui que fosse colocado em notação científica. Mas, você vai ter que manter o número de algarismos significativos, que são dois. Então, tanto aqui com este valor quanto com este valor aqui, nós temos dois algarismos significativos, sendo que este segundo está em notação científica. Ok? Agora, deixa eu expandir um pouquinho. Essas informações, esse método das informações em cadeia, por que em cadeia? Porque aqui nós só fizemos duas modificações simples. Nós mudamos apenas o prefixo. Fizemos uma transformação, o prefixo, que está dentro do sistema internacional de unidades. O prefixo faz parte do sistema internacional de unidades. Mas, as nossas transformações podem não apenas se referir a prefixo, podem se referir às unidades. Como eu já disse, por exemplo, as unidades imperiais. Libra, polegada, jardra, milha, etc. E nada impede que as duas coisas ocorram ao mesmo tempo. O prefixo mais a unidade. Você vai colocar em cadeia os fatores de conversão. Você vai botar, vamos colocar de forma ao objeto. Vai botar A sobre B vezes C sobre D vezes E sobre F. Tudo isso igual a 1. Então, aquilo que nós fizemos multiplicando por 1 para prefixos, nos dois ídios anteriores, é a mesma coisa para as unidades e pode ser ao mesmo tempo para prefixos e unidades. Vamos falar um pouquinho sobre a importância disso. Bom, novamente, ressaltando, sempre implica em multiplicar por 1, porque senão você altera a medida. Os prefixos, eles fazem parte, eles pertencem ao SI. Ou, se preferir, já que são vários, está contido. Os prefixos são um conjunto que está contido no sistema de sensacional de unidade. E as unidades históricas, como as imperiais, britânicas, não estão contidas no SI. Qual a importância delas? Pequena. Por quê? Porque desde a implantação do sistema internacional de unidades, há um esforço contínuo de que as unidades que não fazem parte do SI sejam progressivamente abandonadas dando privilégio à adoção do sistema internacional de unidades. Portanto, dado interessante, no sistema internacional de unidades, não existem as tabelas de conversão para essas unidades históricas, antigas e imperiais. Não tem. Tem para muito poucas que estão sendo aceitas temporariamente no sistema internacional de unidades. Mas como o sistema, ele busca estimular que se abandonem essas unidades, ele não apresenta tabelas oficiais do SI para conversão. Isso você vai encontrar em livros. Por exemplo, o livro do professor Moisés, ele não tem. O Halliday tem. E se você for ver lá, no apêndice onde fala, existe um resumo na segunda capa, e existe um apêndice com dados mais complexos de conversão. Esses dados lá do Halliday são tirados da tabela de um livro de 1971, porque não houve uma atualização, porque não há interesse, e não é nem tão possível fazer isso. Por quê? O Sistema Internacional de Unidades evoluiu para ter padrões extremamente precisos, e essas unidades históricas eram extremamente imprecisas, muitas vezes utilizadas até as dimensões do corpo humano. Olha só que coisa imprecisa. Então, vocês não vão encontrar dentro do Sistema Internacional de Unidades uma tabela oficial para conversões para as unidades históricas. Vocês vão ter que usar a tabela que for dada na prova, que for dada pelo professor ou que constar no livro. E garanto, a importância disso é transitória. Enquanto nós precisarmos interpretar documentos mais antigos, ler livros mais antigos, nós vamos precisar fazer essas conversões. Mas a tendência é que não se utilize mais essas unidades medidas, que elas progressivamente serão abandonadas em detrimento do Sistema Internacional de Unidades. Se você não soube fazer, errou, perdeu essa questão, onde é que você vai encontrar ajuda? No Halliday. Halliday, capítulo 1, volume 1. E, para concluir, como eu sempre concluo os vídeos, eu boto uma bandeirinha, deixo aqui um tempinho, chamando a atenção de que ela é sem partido, ela é de todos nós desde 89. O pecado mortal do calor é acreditar que o YouTube irá salvá-lo na véspera da prova. Duas coisas erradas, achar que o YouTube é fonte de estudo, de informação válida, raramente é, e que no livro superior você consegue se virar na véspera da prova, você não consegue, de jeito nenhum. Então, em vez de ter o YouTube, eu uso o canal de YouTube para recomendar livros, eu estou infiltrado aqui no território inimigo, então, eu estou usando o YouTube para recomendar que vocês tenham esses dois livros aqui e estudem. Ok? Muito obrigado e até o próximo.